Renascido Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, oh, yeah, oh Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala me nota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Se você pular no bloco, nós te copa Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala me nota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Se você pular no bloco, nós te copa Seu ódio é gratuito porque eu sou foda Cê sabe eu sou foda e você tem inveja Eu saco a minha tchapa, cê fica na bota Cê vai ser amassado, se impronta na quebra Cê deu as costas pra todos seus parças Cê falou na noite, mas cê ramelou Cê falou que ia me cobrar em casa Eu fiquei te esperando e você não chegou Cê é o Kenny, cê é Bruce, eu vou te esplanar Você é escravoceta e sempre vai ser Cuidado quando pisa o pé na favela Que não é só eu que quero matar a voção É a primeira vez que você faz merda Não cola no bloco, que os mano tá puto Se você achou ruim, então vem fala comigo Não fode que eu mando cê toma no cu Cara não enche meu soco Só você não sabe a sua vergonha Eu e minha gangue rindo de você Nós tudo chapado e fumando maconha E eu me cobrar pagando de pá Mas eu não sou o seu amiguinho Cê sabe seu trap é tão ruim Por isso que você vai morrer sozinho Fala, 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 fala memo Minha gangue tá roubando Esse ano eu fico rico Sua bitch me babando Vai, fala, fala, fala memo Minha gangue tá roubando Esse ano eu fico rico Sua bitch me babando Tipo Hiroshima, mano, eu vou pra cima Eu drapo no blog e eu planto em casa Olha só a prima, ela vem pro cima Quando eu não quero, ela fica boa Tipo Hiroshima, mano, eu vou pra cima Eu drapo no blog e eu planto em casa Olha só a prima, ela vem pro cima Quando eu não quero, ela fica boa Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat, fala minota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Se você pular no bloco, nós te cobra Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat, fala minota Explodo sua caixa quando eu tô no biro Se você pular no bloco, nós te cobra Explodo sua caixa quando eu tô no bloco, nós te cobra Explodo sua caixa quando eu tô no bloco, nós te bazo Exploda sua caixa quando eu tô no bloco, nós te cobra Explodindo nossoajevo Explodo sua caixa quando eu tô no bloco, nós te brings Explodo sua caixa quando eu tô no bloco, nós te retro육 Explodo sua caixa quando eu tô no bloco, my 거의 Off bis Nuvo a renapposa phải